Música O programa Viva Casa é um ponto muito importante da sustentabilidade porque ele consiste na doação de casas para os funcionários através da economia com a gestão de resíduos, gestão de recursos energéticos e gestão da água. Então, a partir do momento que a gente economiza R$ 25 mil com a gestão desses recursos, a Carvalho entra com mais R$ 25 mil e a gente totaliza o valor de R$ 50 mil e uma casa nesse valor é doada. Todo o resíduo classe A da obra, que é o resto de concreto, o resto de bloco quebrado, ele vem para esse lugar aqui em cima, é moído e vira essa massa aqui que é peneirada e viram dois subprodutos, que é areia fina e areia média. Essa areia fina, então, ela vai para fazer a massa, a massa vai para a betoneira, produz o bloco e vai para a cura e o bloco está pronto. E uma outra questão muito importante, que além de reciclar o bloco, a gente também tem a água que é reciclada, ela vem dos chuveiros, é tratada e ela é usada no processo. Então, a gente não gasta a água da concessionária, a gente usa a água reciclada dentro da própria obra. Esses blocos, então, são destinados para as casas e também são reaplicados para fabricar outros canteiros de obras da construtora Carvalho. A escolha do ganhador é feita através de uma votação final. Então, a gente seleciona dez finalistas que têm o mesmo patamar socioeconômico, que é revelado através de um questionário que é aplicado com todos os participantes. E esses dez finalistas, a gente produz um vídeo que é apresentado para todos os funcionários da obra. O meu sonho é ter a casa própria, só porque eu ganho muito pouco e vem água, luz, aluguel. Eu gostaria de ganhar essa casa porque a Carvalho me deu uma oportunidade que eu jamais imaginei ter na vida, ter uma profissão. Eu aprendi a profissão de exerço hoje e a profissão que eu mais queria aprender na vida, hoje eu aprendi graças a Carvalho. Mas tem uns colegas também que eu acho que eles também merecem ganhar. Também são batalhadores, são educados, companheiros, amigos. Quem escolhe o ganhador são os próprios funcionários. Então, isso é uma forma democrática de a gente não transformar o processo em uma forma tendenciosa. Então, hoje eu estou com 73, né? 73, né? Agora imagina eu, com a idade dessa, trabalhando de carteira assinada. Aí eu fico só no jardim, que está lá, porém. É? O que estava, né? Esse contexto educacional do programa Viva Casa é o ponto alto na opinião de todas as pessoas que participam dele. Porque é isso que realmente transforma a vida das pessoas envolvidas. É você proporcionar a oportunidade da pessoa sair de uma condição de servente, se tornar um pedreiro e fazer uma carreira. E a partir daí poder transformar toda a sua família e toda a sua vida como um todo. Então, esse programa não é só doar casas para os funcionários. É transformar a vida das pessoas. É melhorar o meio ambiente. E é colocar dentro da empresa uma condição de realmente se comprometer com a vida das pessoas e com a transformação da sociedade. E é um pedreiro e com um pedreiro e com um pedreiro.